Goste momento no Benconche, mas sobre trabalho, desde a Associação Larichara Grande, que tem um start-up faz durante seis anos um trabalho excepcional de ajuda e de promover saúde. Bom dia e boas-vindas para o Sr. Raimundo. Mais uma vez, já não tinha conversado com essa via via de videochamada ano passado. E coisas que mudam. Acho que gostas de ter um bocadinho mais complicado devido ao aumento de casos, devido àquela variante de pandemia. Mas que associação tem estado a trabalhar nesse contexto? Então, comércio de bom dia para o senhor amanhã e para todos os seguidores da associação que acompanham o nosso trabalho. E também de bom dia para todos os meus colegas no Hospital Agostinho Neto, associados, parceiros da associação a nível nacional e internacional. E para os estudos que estão seguindo nesse momento ali, para os cuidar, porque no momento é que ele levanta a guarda, ainda não se aparente de pandemia. Não tem tempo de uma pessoa que tem que ter uma vida normal. Mas se cada um faz esse parto, pode melhorar. E para a associação, quer ser fácil, porque a associação depende de ajuda. E quando depende de ajuda, eu acho que se conseguir ajuda, já é uma dificuldade para nós tudo. Mas quer também, catapu, não desiste, porque não sabe, mas tem pessoas que estão puxando em nós, pessoas que se até acreditam no nosso trabalho. É aquele que estará naquela força sempre para não correr atrás. A associação completa-se no sexto aniversário, no sábado. Nós estamos contentes com o trabalho que nós fazemos durante anos. E não só mesmo, e sim, eu vou falar, ano passado, nós fazemos ano, no momento, e tive dificuldades que nós queríamos fazer algumas atividades, mas mesmo assim, nunca para, não bem, criou um projeto muito interessante que chama de mim para bom. Com aquele projeto ali, tive uma experiência muito gratificante para a associação e também um desafio também para nós, porque me lembra muito bem, minha cunha colega, que está hoje nesse momento ali, coisa que nós não fazemos, porque na altura ninguém que podia sair de casa, tudo, alguém estava confinado. Então, imagina, eu tolhava a estrada vazio, assim, não é que esse filme de coboi, na hora que entra, que os atores, que os bandidos, pessoas aceitam, sucundem. Então, é vírus também. Na altura, não tinha medo de vírus, nunca sabia, tudo, alguém estava em pânico. Como era, era o desconhecido, né? Exato. Então, normalmente, não tem tendência, há que nunca concha um coisa, pronto, e que o estado de emergência permite que lá. Agora, durante esse ano, que é os dois últimos anos ali, ou de ano passar, pesando, foi mais desafiante, que é, em termos de associação? Foi, e foi desafiante, sim, mas, por um lado também, que não está hoje mesmo, de positividade, é aquela parte que dá para nós a importância do nosso trabalho, e também encorajar para nunca desistir, e também dá aquele tempo de nos refletir, de nos refletir para nós a modo que não podia também enfrentar aquela dificuldade. Mas a associação, e supera, porque no Jura Tchou e pessoas, através de parceiros, a gente acaba sempre para agradecer nos grandes parceiros, que é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos, no último dia, que acudiram no nosso projeto de momento, a Simansa Flávia Boe, que tinha carro para transportar, ninguém. Então, infelizmente, as associações tinham transporte, que não conseguem dar respostas, e não só dentro de praia, mas também naquelas partes, que ficam fora de centro, não vai ter o seu comunidade. E eles têm números de zonas e comunidade que eles conseguem Jura, nesses um ano ou seis anos? Eu não sei quase todas as zonas preferidas, dentro do Rio de Santiago, no Rio de Janeiro do Sul, no Rio de Janeiro do Norte, não faz de tudo para não conseguir benefícios, e que as comunidades, e não só também, que os parceiros que conhecem a associação, acabam solicitando mesmo, e aquele pedido de ajuda, e associação conseguir dar respostas, porque foi no apoio a mais de militares e famílias. E como é que os Tens Tartos apoiam? Com alimentação, com ajuda imunitária, com apoio físico, como é que os Tens Tartos trabalham nesse sentido? Nosso apoio foi diversificado, porque no Tens Tartos apoiam qualquer gênero, alimentício, que é coisas que se tem a mais procura na altura, mas também não quer deixar também de passar aquela mensagem, de apoio com máscara e álcool gelo também. Boa. E nesse aniversário de 6 anos, vocês fazem alguma celebração? Vocês fazem algum encontro entre vocês? Vocês fazem alguma coisa para celebrar? Dentro do nosso aniversário, pronto, o melhor prende que nos dá para a comunidade foi uma consulta no Centro de Saúde de Tira Chapéu, não tem uma equipa chinesa que está residindo nos Estados Unidos, então, em parceria com a Liga Nazarena de Solidariedade, não tem feito consultas, porque esse desafio vai para a África e vai com especialidade, que são especialistas para dar resposta logo na altura. Então, aquilo foi algo muito significante, porque mesmo na situação que no Centro de Saúde vive hoje, é que as equipas fazem esforços para o Cabo Verde e nós, de nossa parte, também não fazemos aquele esforço também em parceria com o Centro de Saúde, também que colabora conosco. Então, as pessoas ficam satisfeitas e procuram, foi mesmo, ultrapassando, porque no momento que no Centro de Saúde vive, sempre temos mais dificuldade para as pessoas conseguirem, por exemplo, uma consulta de dente, uma lavagem de dente, então, que as equipas estavam preparadas para dar aquela resposta lá. E a comunidade fica satisfeita, eles vão atrás, e o maior que foi forma também de comunicação. E aquela consulta foi organizada e marcaram a consulta. A pessoa bate a marca para que estão de melhor organização, para que tenham também aquela invasão, porque, nesse momento, a pessoa sempre aproveita daquela oportunidade. Então, tive boa organização e participação, e também pessoas pirem mesmo se tem possibilidade de fazer mais. E já que nós somos associações voltadas para a saúde, e não estão em tempos de pandemia, onde que saúde é aquele que está prevalecendo. Mas, nós somos também que atingam comunidades e falam sobre a importância de uso de máscara, de caglomera, e tudo que as outras cuidadas que não tem, que tem, e que não é uma sociedade que está a colaborar. Isso é sempre, para nós, é que é difícil, porque a associação, graças a Deus, através desse trabalho, já tem uma boa imagem para a comunidade, e pessoas mesmo estão pedindo, estão pedindo para não dar a nossa colaboração, e não só mesmo, instituições mesmo, estão chamando a associação para dar aquela força. Também, agradeço também aos voluntários da associação, sobretudo, o Paesano, também, que consiga de forma, uns grupos e três profissionais de saúde, hoje, cuidadores de idosos. Então, é um projeto também que não se está preparando, já, não tem um projeto muito bonito, que não se está preparando, se é momento certo, para não fazer essa apresentação, e para não ter apoio. De momento, coisa que não se está fazendo, não se está trabalhando com aqueles idosos, não se sabe, não se sabe, mas é pessoas de risco, né? aí, às vezes, vai fazer consulta no centro de saúde de Tchada Grande, de trás, não tem parceria com o centro de saúde, não diga que médica, também, para o nosso consultório, é só fazer aquela consulta, então, não forma que tem vida aglomeração, e também, que as cuidadores, já já começam a dar resposta, porque, ora, a questão é que alguns exames, nós cuidadores da companhia, e também, no Tensado, colabora com delegacia de saúde, naquele processo de vacinação, onde que gosta, de momento, alguns idosos, estavam com aquela dificuldade, nem entendem sobre aquele processo de vacina, mas, depois daquela boa conversa, de fazer-se compreender, alguns, se atacavam para eles, e se tratavam de uma forma muito bonita. Boa, e para quem quiser, ajuda também a associação, ser um parceiro, torna um parceiro, a Mokta faz para contato da Associação da Saúde, a Mokta faz para a Tiga, na Inhós? Em princípio, não nos assidiaram na Chara Grande Frente, não tem nossa página no Facebook, de parceiros que creem, é só entrar em contato com nós, lá no edifício e piorinho na Chara Grande Frente, ou também através de Facebook, ou também pode passar também através de e-mail da Associação, que pode colaborar conosco. Muito bem, então agradeço a presença do senhor Raimundo Lee, deseja sucesso, de força nessa caminhada, nesse trabalho, quem não sabe, mas que é fácil, e quem hoje continua a fazer esse trabalho bonito ali. Tem alguma mensagem que o senhor quer deixar para jovens e o Tiara Grande? Mensagem que interessa, exatamente, mensagem que interessa, que interessa, sobretudo, para que os parceiros que saiam lá fora, sobretudo, não tenham um grande parceiro na França, que é a Associação e Domingos Ramos, onde que não tem um projeto muito bonito que não se pretende bem fazer, então, e se ela não um projeto de ciência que é que é Xali, onde que se mobiliza os materiais, para aqueles materiais, para estar para o apoio do Hospital de Terafale. Então, está mandando um abraço para todos os parceiros da Associação, que eles continuam a fazer suas partes e que nós também não saímos e nunca ficamos parados. Muito bem, obrigada e um bom dia.